Bom dia, Cláudia. Tudo bem? Oi, bom dia, doutor. O que você está aqui hoje? Então, doutora, eu queria falar para o senhor que aquele meu problema da pele melhorou, né? E aquela dor de ouvido que eu tive há 15 dias atrás também passou. E certo, e dessa doença? Então, na semana passada eu estava com dor nas costas, eu lembro, eu já tinha muita dor, eu reclamei bastante, o senhor passou um remédio para mim e aliviou um pouco a dor nas costas, sabe? Eu sinto assim que quando eu tomo remédio faz efeito. Mas continua com a dor e o que mais? Sim, eu continuo com a dor e também eu comecei a perceber o analise muito entupido de uns dias para cá, começou a escorrer muito, assim, muita secreção e muita pressão na cabeça, em cima dos olhos, embaixo dos olhos e... E como que é essa secreção? Ah, é uma secreção bem amarelada, bem grossa e aí comecei a sentir uma pressão também no ouvido e acabei parando na UPA e por causa desses sintomas que eu estava sentindo, essa dor de cabeça, essa pressão, o analise me escorrendo muito e aí eles falaram que eu tinha que ir no otorrino. Não, calma, não precisa ir no otorrino, eu vou te examinar, mas deixa eu entender, tem algo mais? Aham, essa noite eu tive muito calafrio, assim, eu não media a minha febre, mas eu acho que eu tive febre, sabe? E eu também tenho um pouco de mau hálito, eu escovo que o dente não melhora, aí essa dor nas costas, sabe? Que não melhora também, mas hoje, assim, eu não queria nem resolver a questão da dor nas costas, eu queria deixar para a semana que vem, né? Porque eu tenho que vir toda semana falar com o senhor e o senhor nem deve me ver, né? Mas hoje eu queria resolver essa questão do... Calma, calma, eu já estou acostumado a te ver toda semana aqui, mas agora eu vou te examinar, vamos ali?